Um resumo completo de Baô, a parte 0 de Jojo Tá, tudo bem, não é tão parte 0 assim, mas é considerada pela fandom de Hirohiko Araki Hoje a gente vai fazer um resumo bem bacana de Baô ou Hospedeiro O primeiro pseudo-sucesso de Hirohiko Araki antes de Jojo Mas antes disso, não se esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho Deixa o ouro a oroura nesse like Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar Ajuda a disseminar essa cultura de um bando de homem afeminado com encostos super poderosos Essas pessoas que estão aí na tela são os membros do canal Pessoas que são incríveis e que tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp Já avisando pra vocês que esse resumo vai ser bem humorado Vai ser um resumo bizarro de Jojo Que nem aquele que eu fiz da parte 1 Faça um comentário e comente qualquer coisa Dentro da próxima 1 hora eu vou responder todo mundo E quem comentar Jojo 99 é o canal supremo vai ganhar um coraçãozinho Meu nome é Otávio Reis Aquele que esfola a cara de maconheiro no chapisco E você tá no canal Jojo 99 Aviso Este resumo é do mangá de Baô Ao invés do filme em OVA Porque eles possuem diferenças entre si E o mangá acaba sendo bem mais completo que o anime Capítulo 1 A arma perfeita pro combate Existe uma empresa que faz experiência genética Usando germes e outros bichos esquisitos E o nome dessa empresa é Judas Só de olhar o nome você sabe que os caras não fazem coisa boa né Eles pegaram uma menininha órfã chamada Violet Que tem o poder de prever o futuro E trancaram ela em um vagão de trem Onde vão levar ela pra um laboratório Uma mulher funcionária da empresa Chega querendo dar uma despertinha E aplicar uma injeção com um remedinho nela Mas a criança do balacobaco Mete uma vida nela E foge do quarto onde tava trancada Ela corre pelo trem pra fugir Mas a funcionária vai atrás E aí ela chega num vagão Onde precisa de senha pra entrar Mas a menina Que é muito malaca Prevê a senha Digita e consegue ir pro outro vagão No outro vagão Tem um cabeça de chapuleta Chamado Raziai É ele que comanda as pesquisas Do laboratório Judas Ele e mais um monte de baiano Estão fazendo experiência Numa cápsula com o tal de Baor Que é uma arma biológica Que eles criaram Enquanto a garota tentava fugir Acabou abrindo uma válvula E esvaziando toda a água De dentro da cápsula de metal Assim Ela liberta um moleque Que tava lá dentro Esse moleque É o tal do Baor Ele já sai do trem Na força do ódio A menininha aproveita A distração do povo E tira o que ligava Os vagões anteriores O vagão que ela tá O moleque pula uns pios elétricos Pra se pendurar E meter o pé dali Mas toma um puta de um chocão E todo mundo acha Que ele morreu torrado Capítulo 2 A Ordem para Zaralhar O garoto tal do Baor Na verdade se chama Ikuro Hashizawa E plantaram nele Um parasita na cabeça Chamado Baor E dá umas habilidade A telona pra ele Ele e Violet Agora estão sentados Numa praça Eles conseguiram fugir do trem Mas a Violet Prevê que a cabeça de bomba Mandou um quatro olhos sapato Pra passar a peixeira no Ikuro E tacar fogo nele Antes que ele se transforme No capeta em forma de guri Pois o único jeito De matar ele É fazendo um churrasquinho O maluco nem dá tempo Já chega igual O Adélio Bispo E passa ali a faca No bucho do Ikuro Ikuro mete o pé Com a menininha do Malacubá Dá um pau em três trouxas Sem o que fazer Pega a moto deles E sai de lá De um grau Porém A gasolina tava batizada E os dois Tem que parar pra abastecer Só que o quatro olhos É encutido Ele aparece de novo Corta o pescocinho do Ikuro Dá uma mãozada na menina E se prepara pra tostar o moleque Mas é tarde demais Porque o moleque Se transforma no tinhoso Ele agarra a mão do cara E derrete ela Agora Além de super força Ele consegue Derreter tudo que toca E usa isso Pra derreter a cara Do meliante Aí Ele mete o pé do posto Com a menininha Tem dois dias Que eles se conheceram Mas já viveram Muito mais aventuras E perigos Que você e o seu melhor amigo Capítulo 3 O shape blindão Um vesgo Chega numa véia Perguntando Se ela viu um moleque Com uma pentelinha Mas ela dá uma de João Sem braço Então Ele põe ela pra falar Na base da porra Agora Reziai Tá reunido com três retardados Usando máscara São eles que financiam Essa merda aqui E tão tirando satisfação Com o careca Porque ele deixou A cobaia do experimento O Ikuro Fugir Eles tão do lado De fora da sala E dentro dela Tem um cachorro Que também Tem um parasita Dentro dele O Pugento Tá dentro de um tanque Cheio de água O que impede ele De acordar Mas aí Esvaziam o tanque E então Abrem a porta Que leva até a sala Do cachorro De lá Sai um tigre Que já chega Arregaçando A cara do cachorro Prepare-se Prepare-se para dar O seu cão Com energia Porque cada vez Que você dá O seu cão Você mostra Que é um tigre Imagine dar O seu cão Com o Ronaldinho Gaúcho E por isso Ele morre Só que não O baú é ativado Quando o hospedeiro Está em risco de vida E aí O cachorro Fica virado no cramulhão E deita o tigre Na porrada O cabeça de Jeba Revela que o único jeito De matar o baú É esbagaçando A cabeça dele E passando fogo Exatamente o que ele faz Com o cachorro E meu Deus O Arakiatora Chama os cacachorros Em suas obras Meu Deus E Kuro foi para um prédio Abandonado Com a menina Para fugir dos caras Do Judas Mas ela prevê Que eles vão chegar lá E vai dar bosta Que é exatamente O que acontece Os sete baianos Já chegam passando O chumbo no geral Mas o moleque Vira um bichão sinistro Saca umas tramontinas Nos braços E bota todo mundo Ali para mamar Capítulo 4 A maracutaia do mamaco Esses sete baianos Vieram numa van E o motorista da van Que tem essa cara Toda cagada Tenta pegar o baú De surpresa E atropelar ele Mas baú Sente o cheiro de treta Vindo E arregaça Essa van na porrada E de lá Pula o motorista Com a cara cagada Ele invoca De um poço Que surgiu do nada Um puta babuí Num gigante bombado Os bumafo gigante E o baú Começam a cair na porrada E ele deita o baú No meio da confusão Aparece uma mãe E filho Andando juntos Quando acabam Passando por lá Sem querer O macacão não perdoa E engoliu a cabeça Dos dois Mas o baú Fica puto E não perdoa também Esbagaça o macaco O cara cagada Ainda tenta atirar nele Mas o baú Transforma o cabelo Em espinho E espeta o furico dele Capítulo 5 O corpo potente Depois disso Eles fogem pra uma floresta E Ikuro Conta que se envolveu Com o grupo Judas Depois que sofreu Um acidente com seus pais Porque dois Sem ter o que fazer Tavam apostando racha Na contramão E fizeram eles Baterem fora da pista Aí o careca No hospital Fez uma cirurgia Pra botar um parasita Chupa-cu No braço do Ikuro Eles criaram um baú Pra usar como arma militar E dominarem o mundo Papo vai Papo vem E eles vão parar Numa cabana Onde um velho Que parece o senhor Frederic sendo up E uma véia Recebem eles como visita O problema É que um ciborgue cabeludo Chamado Dorudo Vem à noite Manipula a mente do velho E manda ele sapocar A cabeça do Ikuro Na bala Mas o plano dá errado E Baô Vai atrás do Robocop gay Pra dar um cacete nele Capítulo 6 A Labirintite Dorudo revela Que os sentidos humanos De Ikuro Ficaram desligados Quando ele se transforma E aí O Baô Se guia por um super olfato E só consegue atacar Quando reage ao cheiro de algo Porém O cabeludo invoca os moguers Pra confundir o nariz do Baô E fazer ele ficar mansinho Mas o velho é muito foda E sai dentando bala nos moguers Então Baô acorda E passa a faca no cabeludo Mas o maluco não morre Porque é um robô Então cria asas Sequestra Violet E sai voando pro laboratório Judas Na tentativa De atrair o cara Pra uma arapuca Só que agora O Ikuro e a menina travessa Ficaram muito brothers Então Ele decide ir até a ilha Pra salvar ela Na base do E da perseverança Capítulo 7 A visita dos indesejados O casal de véi Dá pro moleque Uma moto E tá só o pau da raviola Mas ainda assim É melhor do que nada Lá na base Judas Todo mundo usou o darudo Porque ele é tão bosta Que só conseguiu Capturar uma criança E ainda me voltou Todo lascado Aí eles contratam Um patachó Com poderes mentais Chamado Walter Pra adorar o rabo do Ikuro Ikuro Não tá indo de moto Pra sangrar os cabra Mas não sabe o caminho Então pede pra uma mulher Mostrar onde tem algum mapa Essa mulher é tão lesada Que acaba caindo nos trilhos Do trem E prendendo o pé Mas o Ikuro Chega na hora E salva ela Ele não sabia usar Os seus poderes Sem a transformação baú Também não sabia Manter sua consciência E seus sentidos Na transformação Mas na hora da necessidade Todo mundo aprende Capítulo 8 Você está em choque? Ikuro E a novinha Que ele salvou Foram até a biblioteca Pegar o mapa Mas o cabeludo Não satisfeito Com a surra Que ele tinha levado Pede pra levar outra Ele chega metendo bala Com o estarinho no moleque Mas ele é perspicaz E levanta uma moto Pra impedir a bala De chegar nele E ainda manda uma frase De efeito pica Quando eu chegar aí Cabeludo safado Vou te dar um socão na boca Que vai afundar teus dentes Tão fundo Tão fundo Que tu vai ter que enfiar Escova no rabo Pra poder escovar os dentes Enquanto isso Já na base Estão torturando a menina Com várias caixas de som Tocando o bumbum Naquele volume Latejando Pra fazer o baú Sentir o cheiro Da bagaceira de longe E acabar chegando Até onde ele queria Capítulo 9 O Baiano Colossão Os caras da Judas Pegaram o Dorudo E resolveram dar um pau nele Porque ele só estava vacilando Aí o Walter Tocou nele E usou seu poder Fez todos os átomos dele Esquentarem E ficarem quentes Tão quentes Que ele explodiu E se destroçou E tudo chega descendo O cacete em geral E descobriu um novo poder Faz cosplay de super choque E dar descargas elétricas De uma caralhada de fontes Agora me diz Qual vence na porrada? Uma base militar E científica Extremamente secreta E protegida Com várias criaturas mutantes Portas de aço Que são mais grossas Que em aca Debaixo do sovaco De um obeso Trabalhando no sol quente Além de milhares De soldados experientes Com armamento pesado E um índio mutante boladão Ou um jovem puto Que é do balacobaco Ele chega numa sala Onde é trancado Por uma porta grossona E ainda joga Um ácido líquido lá dentro E até ele conseguir Atravessar a porta Com sua mão de ácido Mesmo se regenerando Vai ser derretido Pelo ácido que jogaram Oh meu Deus O que eu vou fazer agora? Só que não satisfeitos Ainda soltam Uma penca de aranha mutante Que são imunes ao ácido Mas Baô Que não é nenhum besta Entra no corpo de Uma Pra se fingir de morto E meter o pé na sala Os trostes de azaida Caem na maracutaia do Ikuro Retrolase caralho Ele dá de cara com o Walter E começam a sair na mão também Depois de 5 minutos Trocando o soco Ikuro soca a peixeira Na cabeça do Valtinho E bota ele pra dormir Ele entra na sala Que a Violete estava presa E usa um pouco do sangue dele Pra curar ela O que está acontecendo aqui? Porém O cabeça de Jeroma Tranca eles Por trás de 8 portas Grossas de aço E aciona A autodestruição O laboratório todo Vai ser destruído Em 18 minutos E ele não vai conseguir Destruir todas as portas Antes dos 15 minutos Só que nem precisa O Walter Que é um amor de pessoa Pode fazer esse trabalho por ele Valtinho Usava um fone de ouvido Que fazia seus poderes Ficarem controlados Mas quando a faca do Baô Acertou a cabeça dele Acabou partindo Seu fone de metal E ele saiu Transformando o cérebro Dos cientistas Que estavam fugindo Em Pudim Também joga uma bola de fogo Que derrete o chão E dá acesso a uma caverna No subsolo Que também dá acesso A saída da ilha E também É justamente Onde o vagabundo Do Hezei E a sua assistente estão Todo mundo cai lá dentro Então Ikuro mostra a saída Para a Violet E manda ela Acapar o gato dali Então Puxa um puta laser gigante Que tinha ali E conecta o braço Para dar energia Ele rasga a cara do Valtinho E bota ele Para jogar no Vasco Enquanto usa o laser Faz uns espinhos caírem E traça o Hezei No meio Junto com essa capanguinha dele Resultado da confusão Aquele cabaré explodiu E todo mundo Foi tostado junto Exceto o Ikuro Que foi para o fundo do mar E a Violet Que foi adotada Por aquele casal de velhinhos É pessoal Esse foi o conteúdo de hoje Depois disso tudo Eu aposto que vocês Já devem estar inscritos aqui Se você não está inscrito Deve ser porque você é corno Ou então esquecido Se você é esquecido Eu te lembrei Se você é corno Vá se errar o seu chifre E aí Que tema vocês querem ver aqui no canal Eu agradeço a vocês Por estarem aqui comigo Vocês são massa Comam pão com ovo E não fumem maconha Até a próxima Obrigado.